Como sempre, os animais estão sempre chamando a atenção. A natureza está cheia deles, desde o mais dócil até mesmo aos mais perigosos. Separamos aqui nesse vídeo os 6 animais que mais matam pessoas por ano. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Já parou para pensar quais são os animais mais perigosos do mundo? A natureza pode ser incrível, mas isso não significa que não devemos ter cuidado. Principalmente no que diz a respeito ao reino animal. Seja através de dentes, afiados, força insuperável ou venenos letais. Alguns bichos representam um verdadeiro sinal de alerta para os seres humanos. E são responsáveis por um alto número de mortes por ano. Em sexto lugar, leões. Normalmente encontrados na África Subsaariana e na Ásia, os leões só perdem o posto de maiores felinos para os tigres. São carnívoros e se alimentam principalmente de animais como zebras, guinus, girafas e antílopes. Mas podem se alimentar de qualquer animal. São predadores naturais e veem os humanos como presas. Especialmente leões que não foram criados em cativeiro. Estima-se que os reis da selva matem cerca de 250 pessoas por ano. Em quinto lugar, elefantes. Diferente dos leões, os elefantes não estão interessados em comer os seres humanos. Afinal, são os maiores vegetarianos do mundo. E não atacam nenhum animal para obter comida. Mesmo assim, é preciso ter muito cuidado quando se sentem ameaçados por caçadores ou turistas. Excessivamente agressivos. Acabam tendo acessos de raiva e partem para cima. De acordo com as estimativas, os elefantes matam cerca de 500 pessoas por ano. Em quarto lugar, hipopótamo. Diferente do que se pode pensar, os hipopótamos fazem parte dos animais mais perigosos do mundo. Por muito tempo, foram considerados os mais mortais da África. Para se ter uma ideia, são conhecidos por serem agressivos com os humanos. E assim como os elefantes estão por trás da morte de aproximadamente 500 pessoas por ano. Em terceiro lugar, crocodilo. Ferozes e impracáveis, os crocodilos são caçadores oportunistas. E qualquer animal que apareça em seu habitat é uma presa em potencial. Os humanos não são a exceção. Estima-se que os crocodilos matam cerca de mil pessoas a cada ano. Atualmente, são considerados os animais mais mortais da África. Suas mordidas têm uma força de 2.267 quilos. Em segundo lugar, escorpião. Apenas dois tipos de escorpiões têm veneno potente o suficiente para matar um ser humano. O caçador da morte e o escorpião amarelo. É encontrado no Brasil, principalmente em regiões do sudeste, centro-oeste e nordeste. Crianças, idosas e pessoas com um sistema imunológico comprometido são especialmente vulneráveis a potentes neurotoxinas liberadas por esses dois aracnídeos. Em primeiro lugar, cobra. Por fim, o animal mais perigoso do mundo é a cobra, uma vez que consegue injetar um poderoso veneno no organismo de outros animais, com suas presas, somando as inúmeras espécies venenosas existentes. As serpentes são responsáveis pela morte de aproximadamente 50 mil pessoas por ano. Apenas duas vezes. Apenas duas vezes. Obrigado.